Quando pensamos nos poderes de Hunter x Hunter fica difícil escolher qual é o mais poderoso ou mesmo o mais criativo e geralmente os mais destrutivos são os mais atraentes para os fãs mas e quando surge um poder que não pode ser destruído o Nem Post Mortem que é um recurso novo da série que simplesmente coloca a aura do seu usuário com um impulso sem limitações, poderes máximos, maldições e imortalidade são apenas alguns dos recursos que se pode conseguir com esse poder as condições para se alcançar esse nível de força a morte do seu usuário quer saber como funciona o Nem Post Mortem e a habilidade mais quebrada já criada dentro da série de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês como vocês estão espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem eu estou trazendo um vídeo de Hunter x Hunter falando um pouquinho sobre o Nem Post Mortem uma habilidade para lá de curiosa inserido dentro da série e olha só, permite o uso de diversas maneiras desde colocar maldições até mesmo reviver o seu usuário alguns podem ter uma pseudo imortalidade exatamente e na minha opinião é uma das habilidades mais quebradas de toda a série assiste até o fim que você vai se surpreender com esse poder que eu vou explicar se você é novo no canal aproveita para se inscrever escritão que é Mangalático dispara o like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos do Nem Post Mortem em Hunter x Hunter a morte de um usuário de Nem não resulta necessariamente na cessação das suas habilidades muito pelo contrário pode se fazer com que habilidades pré-existentes se tornem ainda mais poderosas a razão mais comum para esse fenômeno ocorrer é a capacidade do usuário de Nem a beira da morte que ao mesmo tempo e que guarda um forte rancor consiga fazer com que a sua aura o seu Nem procure o objeto do seu ódio e se apegue a ele isto torna as habilidades do tipo maldição muito mais difíceis de remover ao ponto de termos menos de 10 exorcistas de Nem em todo o mundo dos caçadores que são considerados capazes de suspender a maldição deixada por esse falecido mas parece que além do ódio qualquer emoção poderosa o suficiente pode resultar no Nem Post Mortem Terpsicora de Neferpito assumiu o controle de seu cadáver decapitado por lealdade ao Rei Meruem logo após Gon se mostrar uma ameaça devido a ele ter desistido de todo o seu potencial para conseguir matá-los Bom, alguns usuários do Nem chegam ao ponto de tornar a sua própria morte um requisito de ativação para a habilidade o que apesar da sua morte ser apenas temporária e programada ainda concede as suas habilidades um poder maior do que o normal isto além de absurdo é o que torna o Nem o melhor sistema de poderes já criado em qualquer série a variedade e possibilidades desses poderes são infinitos mesmo com o Nem Post Mortem Togashi já mostrou que diversas coisas podem ser feitas e tentadas quando um usuário de Nem morre se durante o seu último instante de vida ele veio a expressar um sentimento mais intenso um rancor o seu Nem vai permanecer vivo através de um Hatsu tornando-se outra entidade guiada por este último sentimento o Nem torna-se vivo naturalmente sem o consentimento do seu ex-usuário se for um processo de morte natural onde não existe esse sentimento de ódio você também pode ativar artificialmente o Nem Post Mortem dando uma ordem ao seu Nem antes mesmo de vir a morrer o Nem após a morte funciona como uma espécie de Hatsu que fica engatilhado e o seu Nem vai disparar o gatilho assim que você vier a morrer esse é o Nem Post Mortem vale notar que o Nem se torna vivo não literalmente mas a coisa que ele vai fazer entre aspas quando viver vai ser de acordo com o último sentimento ou a última ordem executada pelo seu usuário embora viver de acordo seja mais parecido com o Nem apenas seguindo ordens para executar ações dependendo do sentimento isto pode variar vale notar que é dito que o Nem fica mais forte após a morte eu pessoalmente não acho que o Nem receba qualquer tipo de impulso de poder o Nem não se torna mais poderoso mas muito mais resistente e persistente permitindo que agora sem a sua fonte original de energia o seu usuário alcance níveis incríveis e aqui está a mágica da coisa a habilidade do Nem Post Mortem não precisa mais respeitar quaisquer condições e restrições que envolviam o seu usuário já que ele não está mais aqui para cumpri-los e por isso que o Nem Post Mortem é absoluto e poderoso você alcança o limite do uso da aura alguns bons casos de Nem Post Mortem que valem a pena destacar podemos começar falando das facas Ben essas facas que foram as primeiras coisas que apareceram com o Nem Post Mortem foram feitas pelo ferreiro Benny Delon que veio mais de um século atrás e o que muitos não sabem é que Benny além de um ferreiro excepcional também era um serial killer e existem 288 facas bem diferentes no total o serial killer forjou uma faca única para cada vítima que ele matou mostrando que ele tinha 288 vítimas ele colocou as facas à venda em sua loja ao lado de suas espadas e outras facas normais e comuns e cada uma destas facas Ben tem um visual único um corte superior e habilidades únicas também como causar envenenamento letal apenas com um simples corte a aura de Ben permanece nessas facas mesmo após cerca de um século da sua morte aqui é o caso do forte rancor de Ben que impregnou todas estas lâminas outra habilidade que pode se valer do uso do Nem Post Mortem é a corrente do julgamento que Kurapika utiliza e colocou em Kuroro ela estava cheia de ódio quando criou esse poder então se Kurapika morresse naquele ponto havia sim uma grande chance de que a corrente ainda continuasse viva pelo Nem Post Mortem e matasse Kuroro imediatamente mesmo que Kurapika fosse apaziguado ainda seria o caso da corrente continuar já que o ódio foi colocado na criação da corrente do julgamento já com Nefer Pitou ela nos mostrou provavelmente a habilidade mais letal do Nem Post Mortem a sua extrema lealdade ao Rei Meruen ativou o seu Hatsu após ela perder a sua cabeça então a primeira ação de Terpsicora foi atacar Gon que era uma ameaça potencial e direta a Meruen Terpsicora precisava absolutamente do corpo de Nefer Pitou para conseguir funcionar então quando o corpo de Pitou foi destruído o Nem desapareceu por completo um outro caso bem legal que se fez o uso do Nem Post Mortem foi com o ancião da cidade Meteora não sabemos dos eventos que envolvem esse personagem mas sabemos que a cidade Meteora e a maioria das pessoas que habitam lá tem uma grande história de ódio e vingança que permeia todos os moradores e o fundo de cada um desses moradores e o ancião era dono da habilidade Sol e Lua que Kuroro utilizou na luta contra Rissoka e mesmo após a morte do seu dono as marcas continuaram no segredo do bandido permitindo o seu uso claramente mais um uso de Nem Post Mortem já com Rissoka entramos em um campo completamente novo no uso do Nem Post Mortem Rissoka não fez o uso de um sentimento de ódio ou rancor ou qualquer coisa parecida para conseguir usar o Nem Post Mortem em sua luta contra Kuroro ele apenas forçou a ativação do seu Nem após a sua morte dando-lhe uma simples ordem tudo o que ele fez foi fazer com que o seu Nem fosse programado e desse uma massagem cardíaca possivelmente explorando todo o impulso que o Nem Post Mortem pode fazer para que ele pudesse utilizar uma habilidade de manipulação que era necessária para isto acontecer ele é um transmutador ele tem uma afinidade muito baixa com a manipulação mas se lembrem do que eu disse o Nem Post Mortem ignora restrições que o seu usuário tem simplesmente porque ele está morto não há nenhuma condição ou limitação subjacente para se usar a estabilidade ou seja Rissoka apenas ordenou que se ele morresse o gatilho era acionado seu Nem iria bombear o seu coração e massagear os seus pulmões pode dar certo ou não isto torna Rissoka imortal absolutamente não ele só voltou a vida porque teve uma parada cardíaca se seu corpo fosse destruído ou os danos fossem letais demais isto não funcionaria mesmo com o Neferpito e Terpsicora caso derrotasse Gon ali após ativar o seu Nem Post Mortem Piton morreria após isso porque a ameaça ao rei não existiria mais agora aqui é onde brilha toda a genialidade de Togashi e claro de sua criação o Príncipe de Kakin Camila ela criou habilidade que na minha opinião é a mais roubada de Hunter que mistura restrições condições e claro Nem Post Mortem a condição para esta habilidade funcionar é que ela só ativa como uma habilidade de contra-ataque estas habilidades de contra-ataque são a intercepção ou um ataque de emboscada que só são ativadas após o seu usuário receber o dano e com isso devolvê-lo ao seu agressor como o usuário desta habilidade ataca na sequência logo após o golpe eles correm mais riscos caso o seu oponente saiba que existe um contra-ataque o que aumenta o poder da habilidade de contra-ataque em muito porque você corre o risco duas vezes mais do que qualquer pessoa uma para ativar e outra para funcionar quanto maior o dano sofrido no primeiro golpe mais forte será o contra-ataque resultante agora o que acontece quando o dano sofrido a primeira ativação é a própria morte temos Camila e o seu Hatsu chamado o gato que viveu um milhão de vezes esse contra-ataque é ativado literalmente depois que Camila morre e uma enorme besta vai aparecer exatamente como um gato de Enem atrás do seu assassino esmagando ali a sua vítima com suas patas e extraindo toda a sua força vital obliterando o seu corpo no processo a energia vital é então transferida para a ponta da cauda desse gato de Enem que fica branca e começa a brilhar o felino então derrama toda essa essência de vida na boca da própria Camila curando ela de quaisquer ferimentos que sofreu completamente e ressuscitando ela no processo essa habilidade depende do Nen pós-morte para aumentar em muito o seu poder tornando Camila virtualmente impossível de se matar se lembrem que eu falei sobre restrições para esta habilidade funcionar perfeitamente além de Camila ter que morrer ela precisa estar em Zetsu no momento da sua morte ou seja sem qualquer aura de Nen ativa a deixando completamente desprotegida e se lembre que restrições quanto mais próximo de acabar com sua vida mais fortes são ou seja eu creio que seja a maior restrição de toda série de Hunter Hunter simplesmente porque ela tem que morrer e também porque ela está sempre em Zetsu completamente aberta a qualquer ataque se ela não morrer ela vai se dar muito mal então meus amigos diferente de Rissoka Camila sim é praticamente imortal caso seja atacado por alguém que tem a intenção de tentar matar ela isto claro faz surgir a grande questão Camila poderia ter destruído o rei Merwin e os seus guardas reais já que a sua habilidade parece ser absoluta caso eles fossem pegos de surpresa é bem possível que poderia matar ele sim mas eu duvido muito que o gato de Camila seja invencível ele pode ser derrotado caso seu oponente seja extremamente forte habilidoso e esteja preparado para esse combate vale notar que quando Camila utilizou o gato que morreu um milhão de vezes contra a mousse no navio da baleia negra ele percebeu a sua presença atrás dele frações de segundo antes dele morrer e sabemos que tanto os guardas quanto o rei Merwin tinham velocidades de reações absurdas mas também vimos que Rua com seu Godspeed superar a velocidade de Yop então aqui dependeria muito de quem fosse mais rápido mas no fim sim o gato poderia matar todos eles porque ele simplesmente suga energia vital o jeito mais simples de contornar Camila não é matando ela como ela força seus Etsu prender ela não é tão difícil assim e deixar ela presa sem comida e água vai fazer com que ela morra definitivamente sem o risco do gato aparecer para matar alguém mas em combate uma habilidade que te impede de morrer e ainda por cima elimina quem o matou com apenas um movimento é uma das coisas mais absurdas de Hunter e não é por nada mas toda vez que eu olho para Camila e para o gato que morreu um milhão de vezes eu penso que esta é habilidade simplesmente perfeita para um certo ladrão roubar e é isso galera esse é o Nem Post Mortem as vezes que foi utilizado e o Hatsu mais quebrado de toda a série na minha humilde opinião Camila é virtualmente imortal a única forma de contornar esse poder é não matando ela e sabemos que poucos personagens não tem intenções de matar outros como Kurapika Gon Leório basicamente os nossos protagonistas porque de resto somente se você souber desse poder é um completo absurdo fala sério você morre mata quem te matou e volta a vida Togashi é um gênio vou fazer depois um vídeo explicando o poder do quarto príncipe de Seridone Rick Alice meus amigos se essa aqui é a habilidade mais quebrada a do quarto príncipe não tem nem como colocar nome nesse poder é a mais poderosa de todos vou fazer um vídeo se vocês querem vou deixar aqui embaixo para me saber até os próximos vídeos valeu por assistirem não esquece de deixar o like se você gostou fui